Fala galera do Vegemoníacos, estamos aqui voltando do Home Office, é, tempos difíceis, né? Estava ali de casa e também precisamos celebrar coisas boas, precisamos refrescar nossa memória, fugir um pouco dessa rotina que hoje, esse período nos impõe e com a maneira que eu vou fazer hoje, eu vou falar galera de uma cerveja que nós gravamos no vídeo 152, vai lá e dá uma conferida, substância! Vou esperar aqui você ver esse vídeo. É isso aí galera, você viu o vídeo e reparou que houve uma cerveja colaborativa entre a Latido e a Pacas, é, do Fernando Rocha, Latido, Vandersilva, da cervejaria Pacas. Mas aí você vai perguntar, e aí Renato, beleza, o que a gente tem a ver com isso? O que a gente tem a ver com isso que o Vegemoníacos tem? Recebidos! O Recebidos é com a cervejaria Pacas. Nós ganhamos e coube a mim essa tarefa difícil de degustar. Mas antes de degustar, vou falar da cervejaria Pacas, como ela começou essa curta história. Cervejaria do Rio de Janeiro, do Vandersilva, um professor. O professor que conheceu o Fernando e começou a fazer essas colaborativas na confraria, lá na Barra da Tijuca. E aí você fala assim, um professor na escola, conversando sobre tudo, no intervalo, uma amiga também professora, sugeriu ele já fazer cerveja, sugeriu ele botar o nome de cervejaria Pacas. Pacas Animal? Pacas Animal? Não! Não é Pacas Animal. Cervejaria Pacas. Cerveja Boa Pacas. Rapaz, e aí eles foram, 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 e agora estão com três relançamentos. Nós fomos blindados com três relançamentos de uma só vez. É muito bom. É a Pilsen Pacas, que ela só tem um chope. Por isso ela não está aqui na nossa mesa. Na minha mesa. Ah, e Pacas, eu vou te falar que eu queimei largada, confesso. Que cerveja boa! Uma IPA Classicona, uma American IPA. Meu amigo, vale muito a pena experimentar, ó. Está aqui a lata. E a... Pacas Taut, essa eu guardei para demonstrar com vocês. Por que eu guardei? Como eu falei no início, estou aqui, ó, de home office. Tenho aqui um pouco do meu cenário de trabalho, tenho mais coisa para lá. E, pô, você trabalhou o dia todo, trabalhou, 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 trabalhou. E aí você dá aquele intervalo. Na sexta-feira tem um happy hour. Mas na quinta-feira você ainda não quer tomar cerveja. Você sempre toma um cafezinho depois do trabalho. Para, 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 para. Uma Stout. Uma Stout. Uma delícia de cerveja. Meus amigos, é isso. Eu só contei um pouco da cervejaria Pacas, para vocês entenderem esses recebidos. Contei um pouco do que eu penso de uma Stout. Sempre naquela hora, depois de um dia de trabalho, você toma uma Stoutzinha, pega uma sobremesa. Você pode também, fez um churrasco. Fez o churrasco um dia todo. Acabou o churrasco dele. Hora daquela sorvete com banana, né? Você vai parar de beber? Pede o café de não. Pede um Stoutz. Você vai gostar. Você vai gostar da experiência. Essa aqui, eu já contei a história para vocês aqui da Pacas. Ela é uma breve, está começando agora. E eu vou contar mais um pouquinho do que está na lata. A Pacas nasceu da paixão por fazer boas cervejas em casa. O passo seguinte foi sair da panela para a fábrica. E aí, nós vamos com essa Stoutz. Eu não vou me alongar mais. É uma cervejaria que está ali na praça desde 2019. Se vocês quiserem comprar, segui-los, tem no Facebook, no Instagram. E eu vou... Olha que espetáculo da natureza. Meus amigos, essa aqui, ela tem 6,1% de seu alcoólico. Mais informações sobre a cerveja, ela vai estar lá na ficha técnica. Vocês podem ver que é minha ansiedade, minha ansiedade em degustar esse espetáculo da natureza. Eu derramei saúde. Rapaz, aquele sabor maltado. Para o caramelo, para o chocolate. Que delícia. Meus amigos, realmente a cerveja é boa, Pacas. Galera, é isso aí. A gente fez um recebido de uma maneira diferente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o nosso canal. Curtam as redes sociais. Curtam a Pacas. Dê morais, pequenos cervejeiros que estão precisando da nossa ajuda agora. Lá no nosso YouTube, no Facebook. A gente vai colocar lá contatos de cervejeiros que estão entregando em casa. E se for dirigir, não beba. Primeiro faça o seu home office. Depois beba uma stout. Por favor, meus amigos. Um salve à nossa saúde. Que espetáculo.